Race Rock T-Arena Car Extreme, cara, um jogo bem interessante, recém-chegado na Play Store em acesso antecipado. O jogo é um jogo, obviamente, de corrida, no qual a gente destrói outros veículos. Sem mais enrolação, vamos conferir juntos no vídeo de hoje e vamos ver se o game realmente é legal. Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você tá no canal Game The Geese. Se você ainda não é inscrito no canal, gostando do vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, indicar o vídeo pra algum amigo. E você que já é inscrito, deixa o like logo no começo pra tá ajudando a gente. No vídeo de hoje a gente vai conferir esse jogo bem interessante de corrida. Tem um nome bem longo, que eu não consegui gravar, memorizar, né, exatamente. Agora eu tô aqui na minha colinha, Race Rock T-Arena Car Extreme. E como a maioria dos jogos que eu trago aqui pra vocês, é um jogo dica que eu tô experimentando juntamente com vocês no vídeo. E é interessante pra quem gosta de jogo no gênero, tá? Aqui a gente vai controlar um carro, ele meio que corre automaticamente. E a gente vai ter itens que a gente coleta durante a gameplay. E a gente pode tanto utilizar pra se defender, como pra recuperar o HP do nosso carro. E também bombas que a gente lança nos outros carros, tá? A gente começa a nossa partida fazendo os tutoriais, no caso o level 0 aqui. E depois a gente tem capítulos de modo carreira. Que no caso eu tô no terceiro capítulo do... Terceira parte, melhor dizendo, do capítulo 1. E posteriormente vou pro capítulo 2. E assim eu vou upando o meu level pra liberar novas fases, tá? A gente tem a fase de batalha, a gente tem a fase de torneio e arena de foguete. Eu não... Enfim, não vou conseguir chegar tão longe nessas fases. Não apenas no vídeo, né, pelo menos. E se você tá jogando, já jogou o game, deixa nos comentários maiores informações. E também diz pra gente aqui se o jogo tem um multiplayer PVP, cara. Que seria bem interessante, né? Um jogo nesse gênero, aqui nesse estilo. Com modo PVP, jogando contra outros players, destruindo os carros deles e tudo mais. Bom, o jogo também tem uma lojinha interessante aqui pra gente. No qual a gente faz resgates, tá? Não tem só isso aqui não, cara. A gente vai nessa medalhinha aí em cima, no canto superior esquerdo. A gente clica e a gente consegue fazer coleta de recompensas. Tanto de missões que a gente vai realizando aqui nas partes de conquistas. Quanto também recompensas diárias aí. Que a gente pode estar utilizando pra dar upgrades nos veículos que a gente possui, tá bom? Então vamos fazer uma gameplay aqui. Conferir se o game tá legal. Peço desculpa por ter desativado o áudio, né? A música do próprio jogo. A gente tá tentando evitar ao máximo aqui. Copyrights, né? No YouTube. Que é bem complicado pra um canal quando isso acontece. Mas vamos conferir a gameplay. Achei o jogo interessante. Apesar do gráfico simples, né? Ele tá bem legal. Vamos nessa. Pessoal, essa é a parte de seleção de veículos. E como vocês estão vendo aqui. Como a maioria dos jogos, né? Desse tipo, de carros e tudo mais. A gente vai liberando cartinhas pra desbloquear veículos novos, tá? Então conforme a gente vai jogando. Vai abrindo alguns packs. A gente desbloqueia. E vai liberando, né? Vai liberando novos veículos. No caso aqui a gente consegue até dar um upgradezinho. Por exemplo, escutando. Assistindo algum vídeo aqui. Vocês estão vendo o canto inferior direito aí pra vocês. Mas se a gente assiste algum vídeo. A gente, enfim. Ganha uma melhoriazinha, né? Um bust de melhoria aí. Pro veículo que a gente vai utilizar. Mas como o foco aqui. A gente tá fazendo gameplay. Mostrando pra vocês. Vamos direto pra play então, cara. Bom, como vocês podem ver. É um gráfico 3D bonito. Apesar de simples, tá? Lembrando que o meu espelhamento é via Wi-Fi. Então se der uma bugadinha, gente. Eu peço desculpas, tá? Deu uma estragadinha aqui no veículo. Hum, tô batendo. Bati muito. Vamos atirar nesse maluco aí. Beleza. A gente tem que pegar... Vamos usar um busterzinho aqui, cara. A gente precisava de mais um... De mais um míssil aí, né, cara? Deixa eu usar um bagulho de defesa aqui. Bom, peguei mais um bagulho de míssil. Cara. Eu não sei se a gente fica aí, está, né? Com esse... Com esse rolê aqui. Pegamos o primeiro lugar. Hum. Aquele bagulho de recuperar a vida ia ser GG, hein, cara? Deixa eu usar escudo. O jogo, às vezes, tem uma sensibilidade não tão das melhores, tá? Ô, cara, mano. Cortou caminho. Falou pra você, viado. Tá louco, cara. Recuperamos uma vidazinha. Pelo menos o modo campanha do jogo não é tão difícil, tá ligado? O foda é que a gente está sem nenhum escudo aqui, tá? Ó, tá vendo minha... Minha contagem de escudos. Deu uma baita de uma reduzida. Tivemos que dar uma baita de uma derrapada agora também. Bom, aqui é escudo, beleza. Ganhamos o escudo aqui no meio do caminho. Estou achando a corrida até que longa, cara. Bom, só porque eu falei, estamos chegando no final e distanciamos bastante aí dos oponentes, né? Dos outros carros e vencemos essa corrida, cara. Bom, pessoal, no final da corrida aqui a gente também pode dar, enfim, dobrar a nossa premiação assistindo o vídeo. Algo que é bem comum nos jogos mobile, a galera que já joga sabe disso, que é uma maneira de monetizar um game que é gratuito. Então, eles colocam anúncios aí de pessoas, de empresas, enfim, até de outros jogos para estar monetizando o game também, né? Eu só vou pegar o padrão aqui, o prêmio padrão. Bom, galera, é aqui na timeline aqui, né? Do game padrão aqui no capítulo 1. Já completei tudo que tinha que completar. E agora é só reivindicar, né? O aniquilador. Que é um veículo aí. São duas cartinhas. Eu acho que já dá para... Para a gente estar... Como é que eu posso dizer? Desbloquear ele, será? Não sei. Eu não sei se o aniquilador já está desbloqueado. Vamos ver. Matador. Não, o aniquilador eu ganhei duas cartas. Eu só estava com duas antes. Não sei se vocês lembram. Eu preciso de mais uma cartinha do aniquilador para poder desbloquear ele, tá, cara? Olha, é carinho para desbloquear. 15,99, hein? Carinho as coisas no game, mas dá para você fazer as... Os paranauês todos frees também. E aqui a gente vai ganhar... Olha só, que legal, cara. Completando, enfim, missões, você vai preencher nessa barrinha de XP. Vamos chamar assim, de experiência no game. E você vai liberando premiações. O aniquilador com a próxima cartinha, né? Quando a gente chegar no level 40, vamos dizer assim, né? Carregar aqui. Na classificação 3, melhor dizendo, né? A gente vai conseguir liberar o aniquilador. Mais uma cartinha dele, no caso, somando com as outras cartas que a gente ganhou. A gente libera ele também, cara. Bom, como vocês puderam ver, a gente já liberou o capítulo 2 das missões. E vamos fazer mais uma corrida aqui, né? Para o jogo não ficar... Para o vídeo, melhor dizendo, não ficar tão rapidão assim, né? Apenas com uma corridinha bem básica, bem simples. Vamos para mais uma corrida aqui, cara. Vamos lá. Bom, a gente tem uma pré-missão aqui, que vocês viram no comecinho. E a gente tem que ir em 75 segundos. Pelo jeito, a gente ganha um bônus. Ou eu não sei se essa é a missão, tá? Vamos embora, cara. Já liga o bust. Tem que aprender a desviar dos caras no começo da corrida aqui. Pelo amor de Deus, cara. Ganhei um double buster aqui. Vou utilizar já um escudo, que o bagulho não ficou fácil para a gente ir, não. Olha só, a gente tem alguns obstáculos também. Eu estou em primeiro. Eu preciso de uns escudos aqui. Deixa eu pegar umas... Beleza, peguei um bom buster aqui também. Olha aí, ó. Cara, agora eu preciso urgentemente de recuperação de lado. Mas estamos chegando no final da corrida, ó. Já até vi lá no finalzinho, cara. Ah, que pena. Não! 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 Eu vou perder! Eu cheguei em segundo, cara. E ferrei o meu carro inteiro, mano. Bom, pessoal. Caso a gente queira refazer a missão, a gente consegue, tá? Eu estou aqui, que foi a missão que eu fracassei, entre aspas, né? Não consegui, enfim, o título máximo da missão, do capítulo 2. Mas se a gente quiser refazer, você consegue refazer e vencer essa corrida, se você preferir. Por exemplo, aqui a gente tem a missão desse level 6, né? Do capítulo 2. É você chegar em terceiro lugar, tá? E por aí vai. A gente destruiu dois inimigos e assim a gente vai conseguindo mais XP, vai conseguindo mais itens para estar fazendo upgrades e liberando até novos veículos, tá? Bom, pessoal. Então, esse é o Race Rocked Arena Car Extreme, cara. O jogo é bem interessante de corrida. Se você queria algo similar, algo do tipo aí, parecido ou quer experimentar, o link vai estar na descrição para vocês. É direto da Play Store. Tem acesso antecipado. Então, corre lá, cara. Porque eu não sei por quanto tempo vai ficar, se eles vão tirar ou não. Achei um jogo bem interessante, sim. Vale a pena conhecer. Eu acho que vai rodar na maioria dos aparelhos atuais. Inclusive, até aparelhos um pouco antigos. Eu acho que vai rodar, sim. Porque, apesar de ser um 3D bonito, eu achei um 3D bem simples para os jogos atuais, né? Para os jogos que a gente tem conferido atualmente. Então, mais uma vez dizendo, o link vai estar na descrição. Achei o game interessante. Acho que vou manter ele instalado para testar mais gameplays. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Sempre tem vídeo novo no canal aqui, toda semana. Com dicas de jogos e jogos que nós estamos acompanhando também. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu. Botei muito. Vamos atirar nesse maluco aí. Beleza. A gente tem que pegar... Vamos usar um Busterzinho aqui, cara. A gente precisava de mais um... A gente tem que pegar... Obrigado.